O desafio de Torra Torrefação 2020 tem um formato bastante diferente de qualquer outra competição. Mas esse formato se encaixa mais aos padrões reais de uma torrefação, porque uniu produtores e mestres de torra. Foram 30 torrefações vindas de 10 estados, juízes renomados se reuniram em 3 cidades diferentes e cada grupo julgou 18 blends e singles. Agora chegou a hora da final e vai ser aqui na Átila durante a Semana Internacional do Café. Acompanhe toda a fase final ao vivo no nosso estande na SIC.